Produtos brasileiros na terra da rainha. Frutas, bebidas, móveis, calçados. O evento Casa Brasil Londres, que vai até quarta-feira na capital da Inglaterra, apresenta o melhor da produção do nosso país. Show musical, bebidas e gastronomia. Os produtos brasileiros estão em exposição para ver, conhecer e provar. Esse é o objetivo da Casa Brasil, que atualmente está em Londres. Este empresário apresentou o açaí no evento. Ele quer expandir a marca e diz que a presença do público tem sido fundamental. A quantidade de possíveis parceiros e familiares que podem nos ajudar a expandir a nossa operação para essa parte do mundo. Ao todo, 16 empresas brasileiras estão presentes na Casa Brasil Londres, com mais de 50 produtos em exibição. O evento vai até 7 de setembro. A iniciativa é da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Estamos em Nova Iorque, estamos em Londres, faremos em Lisboa, faremos em Israel e é uma complicação de esforço. A Casa Brasil tem o objetivo de fortalecer a imagem do país como uma liderança na produção de alimentos por meio de práticas sustentáveis. Este empresário diz que a pretensão é aumentar as vendas de frutas brasileiras ao público inglês. A melhor maneira de fazer isso é promovendo, trazendo os produtos, permitindo a ilustração desses produtos, apresentando esses produtos.